Dilma Rousseff assegurou ainda que os programas sociais estão mantidos. Nós não vamos acabar com o Bolsa Família, nós vamos manter vários programas, como o Minha Casa Minha Vida. Não tem o ritmo quando ele está em pico, mas também ele não está a zero. Nós vamos manter o Bolsa Família, continuar fazendo o ProUni, continuar fazendo o Fies. Nós fizemos um esforço para manter as políticas sociais, para quê? Para o Brasil não voltar para trás.